Fala galera, está no ar mais um Acontece na Unisinos e a gente vai te contar o que vai rolar na universidade nessa semana, então vem com a gente! A primeira dica é o evento The Globals Studios, que vai desenvolver competências na área do design. O curso vai proporcionar para os participantes experimentarem um projeto junto com alunos de diversos lugares do mundo. A iniciativa é gratuita e você pode buscar mais informações no site. Já pensou em estar mais próximo da pesquisa científica ainda na graduação? A Iniciação Científica é um espaço que permite a realização de atividade nos projetos de pesquisa acadêmica. Ao se tornar bolsista, você também ganhará pontos no Unisinos Lab. Você pode registrar o seu interesse pela bolsa no site. Participe! Em setembro, a Unisinos realizará a Semaníssima Luiz Fernando Veríssimo. O evento vai reunir atividades culturais e artísticas no campus da capital. Save the date! Você já pode se inscrever para o evento Conexão Pesquisa Unisinos. Uma oportunidade para você participar de um momento de integração entre alunos da graduação e pós, com professores e suas pesquisas. No site você encontra mais informações. O evento é gratuito. E a dica da semana dos cursos de sessão no Unisinos é para os interessados em cinema. O curso Como Analisar Filmes tem como objetivo identificar as características da linguagem audiovisual, além de discutir a interpretação de filmes. Essa e outras oportunidades você encontra no site. O Acontece na Unisinos fica por aqui. Mas semana que vem a gente volta com mais novidades. Tchau!